Fala galera do canal Gráfico Bugado, Marcelo na área de falar sobre Fortnite. Como conseguir a skin de Rick Sanchez em Fortnite? Uma das principais novidades da temporada 7 de Fortnite é uma leva de novas skins, que inclui Rick Sanchez, um dos protagonistas de Rick and Morty. Como era de se esperar, poder jogar com um personagem se tornou algo cobiçado pelos jogadores de Battle Royale que são fãs da série animada. Por isso montamos um guia rápido de como habilitar o cientista maluco. O visual de Rick faz parte do passe de batalha da temporada 7 e está listado na página 10 de recompensas, custando 9 estrelas de batalha. Há duas maneiras de adquiri-lo. A mais fácil e rápida exige que o jogador esteja no mínimo no nível 90. Assim, basta conseguir as 9 estrelas de batalha jogando e vai comprando as skins na página 10, uma vez que dá para resgatar as recompensas do passe na ordem que você quiser. Se não estivermos no nível 90, é preciso recorrer à segunda maneira, que é mais demorada, resgatar as outras 89 recompensas do passe de batalha, podendo desbloquear a página 10. Então é preciso ter as estrelas necessárias para finalmente desbloqueá-lo. Fortnite está disponível gratuitamente para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Series S, Nintendo Switch, PC e Mobile. Fortnite está disponível gratuitamente para Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, Xbox One, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.